E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! Quem acompanha o canal já tá familiarizado que existem diversos rivais no mundo Pokémon. E hoje, vamos conhecer mais alguns descobertos graças ao lançamento de New Pokémon Snap. Nesse novo jogo, vemos os monstrinhos em seus habitats naturais, interagindo com outros Pokémon e, às vezes, rolando algumas caças e brigas. Então vem comigo, que eu vou te mostrar tudo isso a partir de agora. Mas antes desse mês, eu vou sortear um new Pokémon Snap físico! Além de duas boxes de Pokémon TCG, uma do Gigantamax Venossaur e outra do Gigantamax Blastoise. Só pra quem é inscrito no canal Ligengar lá na Twitch. Então, se você é assinante da Amazon Prime, você pode virar sub de graça. Basta digitar no seu navegador ligengar.live e se inscrever. E aproveita pra ser inscrito também aqui no YouTube, clicando no botãozinho vermelho de graça. Além de já deixar o seu like no vídeo. Fazendo tudo isso, você vai ser notificado dos nossos próximos conteúdos e assim ficar por dentro de tudo do mundo Pokémon e de sempre que tiver uma promoção rolando. Mas agora sim, chega de papo e bora pro vídeo! Vamos então começar com a rivalidade entre Pidgeot e Magikarp. E eu acho que já dá pra entender quem é a caça e quem é o caçador, né? Na foto da X da região de Lenton, onde se passa new Pokémon Snap, é dito que Pidgeot tem uma visão excelente, além de uma alta velocidade, conseguindo assim capturar com as suas patas uma Magikarp saltando. E essa cena pode de fato ser vista no Parque Natural de Flório pela manhã. Mas isso já era sabido. Na Pokédex da versão Red tinha o registro sobre essa relação predatória. E na versão Crystal dizia que mesmo com um Pidgeot a mais de 3 mil pés de altura, o que passa de 1 quilômetro, ele conseguiria capturar uma Magikarp sem maiores dificuldades. Continuando, temos Talo e Wurmple. Na foto da X é dito que Tailos gostam de bicar Wurmple. E as Dex das versões Sapphire e Alpha Sapphire dizem claramente que eles se alimentam desse Pokémon, certo? A novidade aqui foi vermos o Wurmple se defendendo. Ele utiliza seus esporos venenosos. Esse veneno é expelido pelo Wurmple através dos espinhos que cobrem o seu corpo. E assim afastam um predador. Então por mais que o Tailos tenha vantagem e caça o Wurmple, nem sempre ele consegue sair vitorioso dessa batalha. Uma das relações mais bizarras de predação que a gente viu no New Pokémon Snap tem a ver com o Freelish. Pokémon do tipo água e fantasma. Nesse game descobrimos que Freelish trabalham em conjunto na hora de caçar. A foto da X de Lenton registra a informação que os machos e as fêmeas dessa espécie se unem para conseguir, juntos, alimento. Os Freelish localizados no buraco azul no fundo do mar da região são os que estão caçando. E podemos vê-los utilizando os seus tentáculos para aprisionar alguns pokémons. Como por exemplo, novamente ela Magikarp e ainda Lanterns. Até o lançamento de New Pokémon Snap não sabíamos dessa relação predatória entre esses monstrinhos. Graças ao game que nos permite observar os pokémons em seus habitats naturais. O que é incrível, sabemos desse comportamento. Seguindo com Wingo e Finion, ainda nos mares de Lenton, outra cena curiosa é justamente a caça de Finion pelos Wingos que sobrevoam os recifes locais. Para isso, o pokémon voador pega correntes ascendentes deslizando suavemente pelo ar. E utiliza esse impulso para mergulhar e pegar com o seu bico uma presa. Que cá entre nós, geralmente são os Finions indefesos. Na Dex do Finion da versão Moon, era descrito que vinha justamente do céu um perigo na forma do pokémon gaivota. Mas da parte do Wingo, o que a gente sabia até então é que a sua comida favorita era um outro pokémon peixe. Wishwash, natural da região de Alola. Mas vamos em frente, porque na praia de Blushing da região de Lenton podemos encontrar alguns Crab Brawlers. E eles tem relações conflituosas com dois pokémon. O primeiro deles, a gente meio que já sabia. Na Dex da versão Ultramon, é dito que Crab Brawler, por vezes, confunde Exeggutor com árvores normais e acaba escalando o pokémon. Em New Pokémon Snap, ainda é dito que eles socam o Exeggutor achando que é um tronco comum. Mas tudo isso acaba enfurecendo o monstrinho coqueiro de planta, que se chacoalha todo pra afastar o rival lutador. Já a segunda relação é totalmente inédita. Crab Brawler tem certa rivalidade com uma outra espécie que habita as praias do mundo pokémon. Eu tô falando do Sandgast. A gente conhece muito bem esse monstrinho. Como um bom pokémon fantasma, ele não é flor que se cheire. E podemos observar os dois lutando em algumas ocasiões no New Pokémon Snap. O que é até raro, pois muitas espécies acabam temendo Castelinho de Areia. Como por exemplo, Octillery, mais uma relação que podemos presenciar no novo jogo. E bom, já que falamos do pokémon povo, Octillery também tem alguns conflitos em Lenthal. A gente já sabe da histórica rivalidade entre Svipres e Zanguzzi desde a região de Hoenn, né? Mas a cobra também gosta de se engraçar pro lado do povo. Já que como vimos em New Snap, ela consegue facilmente nadar pelas águas das praias de Lenthal. Mas pra sorte do Octillery, ele tem uma arma secreta. A sua tinta atirando ela contra o Svipres, confundindo o pokémon rival. E eventualmente fugindo sem maiores complicações. A outra briga de Octillery vista em Lenthal é com o Stamphys. Que é possível ver o pokémon elétrico desferindo justamente uma descarga elétrica contra o Octillery. Nenhum desses duelos havia anteriormente sido registrado pelas Pokédex de qualquer Gamecore da franquia. Então, pra mim, são informações fundamentais, preciosíssimas. Principalmente porque eu adoro essas curiosidades do mundo pokémon. E por fim, fatais, mas eu não poderia de deixar de registrar nesse vídeo aqui um pokémon muito interessante. Venossaur. Ele fica localizado em Lenthal na selva Faunja. A principal floresta da região em que se passa New Pokémon Snap. A gente sabe que Venossaur tem uma grande flor nas costas que é rica em nutrientes. E o seu doce aroma é responsável por atrair alguns pokémon. Mas quais seriam esses pokémon? Bom, provavelmente espécies do tipo inseto, né? Mas em New Pokémon Snap vemos isso acontecendo de fato, na natureza. Uma Beauty Fly coloca sua trombinha na flor do Venossaur pra se alimentar. E desculpem os biólogos que estão assistindo, eu sei que o nome desse órgão das borboletas não é exatamente trombinha, mas eu acho que é uma forma mais fácil da galera entender. Fica claro também que a relação entre Beauty Fly e Venossaur não é predatória, pois um pokémon não vira o alimento do outro. Tá mais para uma relação simbiótica, só que eu posso estar falando besteira, beleza? Na qual o pokémon borboleta se aproveita de uma característica do Venossaur sem necessariamente prejudicá-lo. Além dessa, vemos ainda o Venossaur interagindo mais próximo de outros dois pokémon. Bom, primeiro com o Arbok numa cena tensa, meio territorialista, na qual o Venossaur acaba fugindo depois de uma encarada brutal. Então, talvez, pelo menos na faunja jungle de Lenthal, Arbok seja quem domina o território. Já no final da mesma fase, vemos Subble jorrando jatos de água no Venossaur, mas que me parece mais uma brincadeirinha do que uma briga, né? Até porque o Subble não daria nem pro cheiro contra o Venossaur. Mas claro que essas são apenas algumas das relações e rivalidades que a gente viu em New Pokémon Snap. Tem várias outras, como por exemplo, a clássica cena do Pincel e do Heracross brigando. Só que essa rivalidade a gente também já conhecia, né? Só que o que a gente não sabia, por exemplo, é que um Silvion seria capaz de parar essa briga. Como vimos acontecer em New Pokémon Snap. Ou por exemplo, Peliper transportando um Piuco-Muco dentro do seu bico. Será que esse Piuco-Muco vira alimento ou é mais um tipo de relação simbiótica do mundo Pokémon? Me parece a segunda opção. Afinal, se o Peliper quisesse engolir o Piuco-Muco, ele já teria feito, né? Não precisava ficar voando com o Pokémon dentro do seu bico. Inclusive fazendo várias caras e bocas engraçadas para foto. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo que eu posso trazer uma parte 2. Eu já separei mais algumas relações. Sejam simbióticas ou predatórias que eu tenho certeza que vocês vão gostar de descobrir que existem no mundo Pokémon, beleza? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Me siga também em todas as redes sociais, beleza? Meu Instagram mudou. Agora é só Ligengar mesmo, sem o BR. Finalmente eu consegui esse arroba, então me segue lá, além do Twitter e principalmente da Twitch. É na plataforma roxinha em que eu tenho feito lives praticamente todos os dias. E eu gostaria muito que vocês colassem lá para me assistir. Então fica aí o convite, beleza? No mais é isso. Conto sempre com vocês para o canal continuar crescendo. Muito obrigado por tudo, Fantasmas! Pela força e sempre! E até a próxima! Ah, e não esquece de participar dos sorteios lá na Twitch. Tamo junto!